Fabiano veio do Espírito Santo para realizar seu sonho, estudar Engenharia de Produção na UFSC. Após ser aprovado, o estudante percebeu que precisava de ajuda. Quando eu entrei na universidade, minhas notas, principalmente nas matérias próprias da Engenharia, como Física e Química, Física Básica eu tirei 2.8 e o cálculo eu tirei 3.5. Falei, nossa, o que é isso? Cara, tem alguma coisa de errado. E aí eu ouvi falar do Apoio Pedagógico, fiquei sabendo e logo fui buscar, sabia em que eu poderia me ajudar, comecei a participar das aulas, foi bem interessante. O Apoio Pedagógico é um programa que oferece aulas de reforço aos alunos da UFSC com dificuldades em assuntos básicos. São oferecidas aulas de Química, Biologia, Física, Matemática, Inglês, Produção Textual e Redação. Os cursos são bimestrais e as inscrições são realizadas sempre no início do semestre letivo, através do site do Apoio Pedagógico. O programa foi criado em 2008 através de uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. O apoio pedagógico foi idealizado para atender a demanda dos alunos das ações afirmativas que ingressaram em 2008. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação percebeu que esses alunos, ao ingressarem na universidade, eles tinham algumas dificuldades naquelas disciplinas básicas do ensino médio. Ele iniciou-se com a intenção de atender o aluno só de ações afirmativas. Hoje não é essa a realidade. Ele atende tanto alunos de ações afirmativas como alunos que não são de ações afirmativas. Desde o início do ano, aproximadamente 600 universitários se inscreveram no programa. Quando o número de interessados excede o limite de vagas, os alunos das fases iniciais têm a prioridade na seleção. A partir do próximo semestre, serão oferecidas, além das aulas, oficinas sobre temas como oratória e produção de trabalhos acadêmicos, para melhorar o desempenho dos alunos. Eu vejo muita receptividade. Principalmente, a maior receptividade que a gente tem é quando a gente percebe que o aluno está sempre ali. Que por mais que aquilo que eu esteja falando para ele, de alguma maneira, ele já sabe, mas ele está ali querendo aprofundar aquilo. A universidade, ela tem que buscar dar condições para que esse aluno que ingressa na universidade, principalmente os alunos de ações afirmativas, que ele tenha o apoio necessário para que ele possa avançar, para que ele possa ter sucesso na sua formação. Fabiano avançou e de aluno passou a monitor de uma turma do apoio pedagógico. Então, mostrar para eles que o apoio pedagógico é um espaço onde eles perguntarem, atitude de tornar menos dolorosa essa transição.